No nosso planeta, a vida depende totalmente do neurônio. Sua espécie, por outro lado, é quase idêntica aos humanos, exceto se você precisa do neurônio numa atmosfera para a cognição normal. Sem isso, pessoas perdem sua capacidade de imaginar e pensar refletidamente. Com o tempo, ainda perdem sua habilidade de criar e manter memória de longo prazo. Embora essa seja, com certeza, uma situação delicada, esse elemento essencial também fornece uma infinita fonte de energia limpa, o que permitiu as pessoas progredirem por milênios. Mas lideranças científicas descobriram péssimas novidades. De certa forma, toda fonte de neurônio tem sido irreversivelmente comprometida. Ela agora emite um poluente que diminui a fertilidade de nossa espécie. E se nosso planeta continuar confiando nessa fonte, as pessoas serão extintas dentro de 100 anos. Entretanto, em um grande golpe de sorte, cientistas identificaram na passagem de um cometa que podem extrair uma fonte de energia alternativa conhecida como polichate. Polichate não causará infertilidade e forneceria a mesma energia renovável do neurônio. Mas não sustentará a cognição da mesma forma. Com o polichate, na atmosfera, em vez de um neurônio, pessoas poderiam perder sua criatividade, sua memória de longo prazo e, eventualmente, toda a sua cultura poderia desaparecer. O cometa polichate se manteria em órbita apenas por poucos dias. E depois não retornaria durante séculos. Então o Conselho Administrativo da Sociedade deve decidir de imediato se continua usando o neurônio ou monta uma expedição para a colheita de polichate. Atualmente, o Conselho está dividido, esperando para o desempate do voto. O contingente do Dr. Tayloff alega que as pessoas devem continuar com o neurônio. Eles acreditam que a cultura da sua espécie, anos de literatura, música e arte, assim como suas conquistas na agricultura, medicina e tecnologia, é o que faz a vida valer a pena. Sem as memórias das histórias das pessoas ou a capacidade de pensar em novas invenções, as pessoas do planeta seriam reduzidas essencialmente a drones que não pensam. As necessidades básicas de sobrevivência e reprodução seriam satisfeitas, mas Dr. Tayloff acredita que as vidas dessas gerações futuras seriam inexpressivas sem memórias, imaginação e cultura. E como o grupo do Dr. Tayloff não acredita que as gerações futuras têm algum direito inerente para ser incluído à existência, se não é possível para eles acrescentar a civilização que herdaram, não há sentido em tentar preservá-los. Além disso, nenhum ser vivo é prejudicado por continuar confiando no neurônio. Nossa espécie pode simplesmente aceitar seu destino e a extinção com dignidade. Dr. Carran e seus colegas discordam completamente. Eles admitem que a mudança para Polichat diminuiria a qualidade de vida das pessoas. Com as necessidades satisfeitas, eles ainda poderiam experimentar uma felicidade observada em vidas certamente menos complexas. E mesmo que não haja chance das pessoas desenvolverem de novo sua criatividade, o mais importante para Dr. Carran é que poderíamos preservar a vida. O grupo do Dr. Carran acredita que a continuação da vida por si só é realmente valioso. Eles acreditam também que, em média, cada membro de sua espécie contribui um pouco, mas de formas diferentes, para a melhoria do seu povo. Então, por escolher assegurar a existência das pessoas, poderíamos finalmente melhorar a felicidade total de nossa espécie. Mas Dr. Tayloff rejeita a ideia de que maximizar a felicidade é o último objetivo de vida. Eles acreditam que uma vida valiosa não consiste apenas na felicidade, mas também de significado. E que, atuando como ligação na rede da tradição e preservando o artefato cultural, são as maiores fontes fundamentais de significados que uma espécie pode ter. Apenas continuando a existir, vivendo como animais de estimação felizes, não seria valioso. Enquanto isso, os defensores do Polichat acreditam que existe algo fundamentalmente antiético sobre a escolha da extinção. Dr. Carran argumenta que não existe diferença moral entre o que fazemos e o que permitimos que aconteça quando poderíamos agir de modo diferente. Portanto, seria trágico se as pessoas deixassem de existir devido ao acaso. Conscientemente, tomar uma decisão que resulta em extinção é equivalente a um assassinato em massa. Os dois lados têm muito mais a dizer, mas o Conselho precisa do seu voto agora. Então, como será? Nurônio por um tempo ou Polichat para sempre? Continue aprimorando suas habilidades de raciocínio com esses vídeos e inscreva-se em nosso canal. Você nunca sabe quando precisará das ferramentas para lidar com uma questão moral.